Somos que é Deus na minha vida As lutas são grandes adversidades Mas Deus é contigo na tua caminhada Aleluia Te conheci de novo jeito Você que é sempre doer A doce e o abenço O que virou a sua vida Está no peito sem saída O que te fez Mas não vai desordenar Que está no fato acontecido Talvez o mal dirigiu A sua vida O desejo ver o todo mundo Que sabe você se encontra Achando o mesmo que já é Ou se olha pra você e diz que eu sou Uma estrela apagada do universo Céu É o mesmo que ser uma batalha E não quero um conféu Que te olha e te acusa Mas não é capaz de procurar O valor que você tem pra Deus Mas não é capaz de procurar Mas eu te disse Sabe o que, irmão? Sabe o que? Temos um tempo No momento exato Acontecerá Você quer que? A cena mais clica Já que está a história Se repitirá Vai, manda a festa Esta forma Que a fia se perdão Nasceu de uma rei Que a gente não está Vai, manda a festa Vai, manda a festa Onde a festa É vestido Onde a festa Onde a festa É cedo Deus vai te ungir Vai acontecer O inextricável As pessoas não entendem E quem te viu o sonho Vai, te ver feliz Muito abençoado O inextricável E o que nada Vai passar a fé E vai viver Pra sempre Isso não é viragem É um traço de verdade É Deus na vida De lá É o sonho É Deus na vida De lá É Deus na vida De lá É Deus na vida De lá De lá É Deus na vida De lá De lá É Deus na vida De lá Ele faz de verdade Põe no abençoador Até que culpem nada de você Até quem te cride cruas Até quem mora na mão do céu Vai dizer pra sempre Que isso não é minha imagem É um trago de verdade É o seu piramelo É o seu rachurismo É o seu rachurismo É o seu rachurismo É o seu rachurismo É Deus na minha vida Agora é que está lá mais louco A última na minha irmã Receba a vitória do Senhor É Deus na minha vida Você é uma frenadinha Quando Deus tem que se ver com mim Quando Deus tem que ser carência Mas Deus está de novo Um atrão de vitória É seu rachurismo É o seu rachurismo É o seu rachurismo É o seu rachurismo É o seu rachurismo É Deus pra tua vida Isso não é milagre É o beijo de verdade Que é você profecia do jovem A sua boca e a sua filha Isso não é milagre É o beijo de verdade É Deus pra tua vida É Deus pra tua vida É Deus pra tua vida